Pode ser um lance importante da Lusa, se meteu no meio ali, se chega antes, pode bater, bateu, defendeu praz! Um chutaço do nome... Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Físio, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Bala e Bola, e bem-vindos aqui ao Campeonato Brasileiro Bala e Bola. Hoje é a terceira rodada aqui pra Lusa, a Lusa jogando fora de casa contra o Parmeiras, palestra! Portuguesa e Palmeiras, tá aí a torcida saudando o time que vem jogando de branco dessa vez, e tá aí o Palmeiras entrando em campo, recebendo o apoio da torcida. Olha lá, a torcida fazendo a festa e a luta, a torcida da Lusa tá ali, bem modesta, mas vamos lá, vamos tentar conseguir melhorar essa posição aí, que a gente tem um empate e uma derrota, e a gente tem que melhorar porque eu quero aí uma classificação pra Libertadores no final do campeonato. E olha logo a bola enfiada, muito forte, o atacante Palmeiras não conseguiu chegar na bola, que era o cristal do Palmeiras com o seu time, os nomes todos originais, né? Não tá igual a Lusa que só tem nome genérico, mas tá valendo lá, vem Fitsedum. Vejetum, eu vou inventar um nome aqui, porque senão eu não consigo fazer a minha narraçãozinha aqui, né? Wendell, perdeu a bola pra Jarbirro. Quem que entrou na área? Olha a bola na área, cabeçou, afasta as áreas ali de qualquer maneira. A Lusa quase abriu o placar contra o Palmeiras. E assim como na última rodada, Portugueses e São Paulo nada, foi mais um clássico bebê aí, né? Que começou com Corinthians e Palmeiras, e aqui pelo campeonato brasileiro já foram mais dois, Portugueses e São Paulo, e Palmeiras e Portugueses agora. Chegou o chute de fora da área ali, que o goleiro lázinho o pegou com segurança. Lá vem a Lusa. Sei lá qual é o nome desse cara aqui. Olha o centroavante, virou, bateu, a bola passou raspando ali o cantinho ali, perto da trave do goleirão palmeirense. Comerência, um chute perigoso aqui, um primeiro lance de perigo no jogo. E os caras colocaram os nomes que não dá nem pra ler direito, isso que é o pior ainda, né? Não é nem só genérico. Você não consegue pronunciar o nome dos caras. Começou o toque de bola atrás. Ai meu Deus do céu, viu? Acho que a princípio o que tá mais irritando é esse toque de bola atrás. Lá vem Cristalda. Valdívia passou ali no meio. Não deixa não, não deixa não. Trava e sai com a sua, Leginho. Gol! Tá na rede! Cristaldo, centroavante palmeirense, abre o placar. Deram muita liberdade pra ele. Aí ele entrou na área e fez o gol, né? Olha só quanta liberdade ele teve ali. O Valdívia passou no meio sozinho. Se tivesse enrolado, seria a mesma coisa. Ali no pé de ferro ganhou do zagueiro da Lusa. E na saída de lazinho, tocou no por baixo e fez o primeiro gol do Palmeiras na partida. Agora Palmeiras 1! Portuguesa 0! Vamos lá, Lusa, vamos lá. Vamos recuperar aí. Olha o lance, Fitt Sedum. Jogou atrás pra Farkington. Cruzou na área, olha lá quem sobe na trave. Passa raspando, não foi na trave, mas passa muito perto. O KBC ali, ó. Quase a Lusa chegou lá. Fernando Pras. Goleirão ali. Se esticou tudo, mas não alcançou a bola. E lá vem Palmeiras. A Lusa aperta a saída de bola ali do Palmeiras. Juninho. Perde a bola Juninho, lá vem Lula, vem Sousa. Ah, tocou errado, tocou no meio ali. Facilitou a vida pra defesa palmeirense. Vem Aldívia. Tocou no meio pra Lione. Rabigal dividiu ali com o Cristaldo, conseguiu tomar a bola e dá. Vem Lusa. Olha o lançamento, pode ser o gol. Defendeu o Pras. Defendeu o chute ali. Aqueima a roupa quase que a Lusa empata. Lá vem a Lusa mais uma vez. Afasta a zaga. Aldívia. Tomou ali um sarrafo ali. Finge isso, marcou. E lá vem Palmeiras. Jogou na hora e subiu. O zagueiro afasta ali. A bola ainda subiu para o Palmeiras. Wackenton. Wackenton aí no pé de ferro, conseguiu tomar a bola. Quase ali, ó. A bola enfiada para o centroavante da Lusa. Bateu. Trava a zaga ainda aí da Lusa. Costurou. Ela cabeceou. Para fora. Quase, quase a Lusa empata mais uma vez no cabeceiro do número 18. A bola passou no canto direito ali. Fernando Pras foi na bola. Mas não alcançou. Porém, ela foi para fora. Segue o jogo 1 a 0, Palmeiras. A Lusa aperta. Grande lança de Valdívia. Já tomou o sarrafo ali. E vai para a cobrança. O juiz vai dar cartão. Não deu nada. Segue o jogo. A Lusa tentando tentar o ataque aqui no finalzinho do primeiro tempo. Sousa. Tocou errado. E lá vem o palmeiras. Ixi Maria. Trava a zaga ali. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. O Palmeiras vai batendo a Lusa. A Lusa 1 a 0. 1 a 0. A Lusa tenta se recuperar. Senão ela entra na zona de rebaixamento nessa rodada mesmo. Vamos lá. A Lusa está com 1 ponto. Toca a bola aqui. Vou carimindo. Que é o capitão da Lusa. Tocou errado. Cristal. Olha o perigo. Lá vem o palmeiras. Pode ser. Trava a zaga. Quem é que sai? Não. A bola foi para fora. O juiz dá tiro de merda para a Lusa. Vai lázinho. Buscou ali Larolo. Vergenton. Tiro meio na fogueira ali. Vergenton recebe a bola de novo. Fitsedum. Sosa. Olha a enfiada de bola. Mas muito forte. Lá vem o palmeiras. Juninho. Tocou para Tóbio. Wesley. Valdívia. Cristalda. Pisou na bola. Lançou para a Lione. Olha o perigo. Lá vem o palmeiras. Toma a bola Lusa. Dia. Fitsedum. Afasta mais uma vez a defesa palmeira. Pá destrina. Vamos lá. Tenta tomar essa bola aí. Vamos lá. Vamos lá. Tomou a bola. Pode ser um lance importante da Lusa. Se meteu no meio ali. Se chega antes. Pode bater. Bateu. Defendeu. Praz. Um chutaço do número 9 ali. Saiu do zagueiro. Bateu. Mas se olhando pra Zopera o milagre. Salvo o palmeiras do gol no empate da Lusa. 63. Cruzou no primeiro pau. Quem é que sobe muito fraco? E lá vem o Palmeiras. Valdívia tocou de lado. A Lusa tenta apertar ali a saída de bola do Palmeiras. Mas não consegue. Lateral pro time verde. Boa. Tomou a bola. Lá vem contra-ataque da Lusa. Mas toca errado de novo. Tomou a bola. Passou ali o lateral. Foi desarmado. Sem perigo. A portuguesa não oferece perigo. Nas descidas ali pela esquerda. 73. O jogo vai se aproximando do final. Perdeu a bola. Ixi Maria. Deixou passar batido ali. A Lusa tenta apertar. Grande finta. Pode ser um bom momento. Bateu. Defendeu o Prás de novo. Que coisa. Fernando Prás vai se tornando o nome do jogo. Mais uma paulada do número 9 ali da Lusa. Quase. Quase a Lusa emparta mais uma vez. Ah. Os caras vão ficar tocando a bola aqui atrás. É impressionante. Que raiva. Que raiva. Boa. Prásinho soltou. Quase. A Lusa toma um segundo gol. Ah, vem Jerbinho 87 Falta muito pouco pra acabar o Jumbo E aí, juiz? Vai acabar o jogo E apita o árbitro Final de jogo, a Lusa perde a segunda consecutiva Chutou, castigou, mas a bola não entrou Fernando Pras fez ali uma grande partida Se bem que o Palmeiras dominou o jogo Mas a portuguesa poderia ter saído com uma sorte melhor aqui E é isso aí, pessoal Vamos lá ver a classificação A situação começa a já ficar preocupante A terceira rodada apenas um ponto Vamos lá conferir O Goiás agora é o líder Goiás, Palmeiras, Botafogo e Santos no G4 E lá embaixo a portuguesa entra na zona de rebaixamento Atlético Paranaense, portuguesa, Flamengo e Esporte Recife Seriam os rebaixados se o campeonato acabasse agora E é isso aí, pessoal Se você gostou, deixe seu like Favorite o vídeo Que isso ajuda bastante na nossa divulgação E claro, se inscreva Quanto mais inscritos, melhor para o canal Eu peço aí, se você está gostando Não deixe de se inscrever Não acompanhe apenas isso Se inscreva que ajuda bastante Eu vou ficando por aqui Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos E até o próximo vídeo, pessoal Aquele abraço, valeu, fui! E até o próximo vídeo